Vamos lá pessoal, como montar um balanceador ativo junto com o seu pack de bateria Live PO4 já com a BMS. Esse é um banco 4S, então você vai estar com a BMS aqui 4S, se for tipo uma JK, ela é tanto 4S quanto 8S, você pode começar com 4 e depois ir para 8, ou seja, 12 e depois ir para 24, essa dali não, é 4S, se quiser mudar você vai ter que trocar a BMS. E aí você quer incluir e acrescentar um balanceador ativo para melhorar o balanceamento entre células. O que você faz? Você comprou o balanceador ativo, ele vem com um chicote e antes de encaixar aqui você vai ter que fazer a conexão aqui no pack de baterias. Mas antes de tudo, o que a gente faz quando recebe? A gente faz a solda, a gente usa um soldador e faz a solda desses terminais oleal com solda, não faz crimpagem porque a eficiência é menor, com solda é perfeito e faz aí a soldagem dos terminais para poder melhorar aqui na conexão no pack. Eu faço da seguinte forma, eu pego logo o primeiro fio que vai na entrada negativa aqui do banco e eu soldo um terminal geralmente de outra cor, um azul, um vermelho, para saber aí exatamente como começar. Mas não precisa disso, você sabe que o fio preto é o início aqui, é o terminal negativo. E aí os outros agora a gente vai na sequência. Depois você olha aqui na placa, ele vai ter a descrição aqui ó, B- que é o terminal negativo, o primeiro. Depois ele vem B1+, que é o primeiro positivo, você tem aqui o B-, o negativo do pack. Aí o primeiro positivo vai no B1+, o segundo positivo aqui no B2+, o terceiro positivo no B3+, e na saída aqui positiva, que já vai aí para o barramento ou para o inversor, o último terminal positivo, que geralmente é um vermelho, mas pode não ser, é o último B4+. E aí se fosse 8S, continuaria 16S da mesma forma. Aí o que a gente faz aqui? Estou com o pack ativo, a BMS funcionando aqui, está tudo ativado, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, desativar. O que a gente faz? Tira o chicotezinho aqui de conexão das baterias da BMS, por questão de proteção, aí ele já deixa de ter corrente aqui no terminal, e aí a gente vai folgando os parafusos e encaixando. Então vamos fazer esse procedimento aqui, vou folgar aqui o parafuso do terminal negativo, e lembrando pessoal, eu fiz a conexão aqui para mostrar para vocês, mas vou retirar logo, só faço essa conexão depois de tudo conferido. E aí vou pegar aqui esse terminal, está aqui certinho, deixa eu até aproveitar para organizar esse chicote, está aqui o B-, vou pegar, deixar tudo do mesmo jeito que estava, só vou acrescentar o terminal negativo aqui do balanceador, tudo nesse mesmo parafuso. Começando aí nossa remontagem. Folgou o parafuso, primeiro o terminal negativo, vamos lá. Encaixar direitinho. Eu particularmente gosto das baterias mais com a conexão da porca, essas do parafuso eu não gosto muito, mas tem hora que não tem opção. Vou tentar colocar esse terminal aqui, virar para dentro também, que nem o primeiro. Lembrando de apertar bem para não ter aquecimento. Também cuidado para não espanar o parafuso, você tem que ter aí o limite entre apertar bem e não espanar o parafuso. Primeira conexão aqui do chicote já foi. A segunda, na sequência, é o verdinho aqui, vai ser o B1+. Na dúvida é só conferir. B1+, o verdinho, primeiro terminal positivo. Se você já estiver ocupando aí o primeiro terminal aqui, esse é o primeiro terminal positivo. A BMS está aqui. Para você não sobrecarregar tudo no mesmo parafuso, você pode usar o B1 aqui, na outra conexão do balanceador, que aí você alivia o parafuso. É o mesmo B1. Na chapinha, cada chapinha é o mesmo. No BMS eu coloco no primeiro parafuso. Então o balanceador eu posso colocar no segundo para dar essa aliviada, para não ficar vários terminais em um só parafuso. A posição está ruim aqui por causa da câmera, mas aí lembrando sempre de dar uma conferida bem apertadinha. Depois no uso você testa, vê se tem algum aquecendo, se tiver você faz o reaperto. Na hora que tiver a carga puxando aí, você dá sempre uma conferidinha. Vamos agora para o B2+. Mas, aqui é da mesma forma, no primeiro parafuso está a conexão da BMS, aí eu vou aqui, é tudo o mesmo conector, é o mesmo segundo positivo. Vou aqui colocar no outro terminal para tentar aliviar, para não colocar todos os terminais juntos. Mas aqui é o segundo polo. Se você verificar que o parafuso não pega a perda, você pode tirar alguma arruela que você tenha colocado aqui. Mas vamos lá. Fez a conexão, deu um arrocho. Vamos continuar na sequência aqui. O terceiro, B3+, aqui no terceiro polo, aí primeiro, segundo, terceiro. Esse tem um terminal, vou colocar um nesse parafuso aqui que não tem terminal, para dar uma aliviada. Vamos lá. Estou colocando aí todos os terminais para o lado de dentro, só para efeito de organização, para ficar mais bonitinho. A porquinha aqui mexeu, vou dar só um ajuste. Vamos lá. E aí... A caprichada nos apertos para não ter aquecimento. O último terminal aqui seria o B4+, é o fiozinho vermelho. É o fiozinho vermelho, vai continuar, mas nem todo o balanceador pode vir com ele vermelho, mas aqui coincidiu. Vai ser aqui na saída do fio que vai no barramento ou no inversor. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Esse não tem jeito. Vamos botar aqui para que fique tudo belezinha. Esse terminal aí já serve até como uma porca de arroxo. Pronto. Se você fizer tudo certinho, não vai ter erro. Olha, terminal. O primeiro negativo. No B- aqui da BMS. Primeiro terminal negativo. Aí o primeiro positivo, que é o 2 aqui, o fio 2. No primeiro terminal positivo. Você pode usar ou esse parafuso ou esse. Eu usei esse que está afogado. Aí vem o terceiro fio. É no B2+, no segundo polo positivo do PEC ou do banco. Está aqui. Esse já tem um terminal. Coloquei aqui. Que é a mesma chapa. Terceiro. No terceiro terminal positivo aqui nessa chapinha. Esse eu já tinha. Coloquei aqui. E o de saída aqui junto com o terminal positivo de saída do banco. Se você pegar um multímetro que tem um voltímetro aí. Um medidor de tensão. É para ir subindo aí a tensão na sequência. Você vai colocar aqui. Vamos colocar aqui na escala de volts. 60 volts que dá para medir. E aí é para ir subindo a tensão na sequência aqui no terminal do balanceador. O negativo aqui no preto. Vamos colocar aqui para ter visão. E aí, olha. Primeiro terminal é para ter os... Vamos lá. A conexão certinha. Primeiro terminal, 3 volts. O segundo, 6. O terceiro, 10. E o último, 13,55. Está tudo certinho. E aí você não vai ter medo. Vai fazer a conexão aqui na chapinha. Pode ser atendido a BMS? Pode. Sem problema algum. Aqui, já acendeu a luzinha. Indicador. Tudo funcionando. Nesse balanceado ativo tem um LED indicador. Tudo ok. Vamos reconectar nossa BMS. Vamos olhar aqui. Está olhando a terminal errada. É na lateral. Opa. Vamos puxar aqui o chicote e fazer a reconexão. E aí tudo funcionando. BMS junto com balanceador ativo. Vamos entrar aqui no pack. Aqui é o software da DALI. Vai mostrar aqui o banquinho. E a tendência é que junto com o balanceador ativo, todas elas fiquem com a tensão bem equiparada, bem certinha aí entre os terminais. Essa é a montagem aí de um balanceador ativo junto com a BMS no pack de Live PO4.